Queridos irmãos em Cristo, o sacerdotal, queridos irmãos, o sacerdócio, religiosos, evangelistas, povo de Deus, a liturgia, a celebração da Virgília Pascal, é o silêncio de Deus que rasga o céu e a terra e ligam o divino com o humano. E nós podemos nos questionar, mas o silêncio rasga o falo. O silêncio de Deus desturna o que nós necessitamos saber. Ao celebrarmos a paixão e a morte do Senhor no dia de ontem, celebramos justamente esta mística da vida cristã. O Senhor que deu a própria vida, que ofereceu a sua vida aos homens, morre na cruz. E aí vem o silêncio de Deus Pai e o silêncio de Cristo que é levado à mansão dos mortos. Pode parecer para nós um abandono, um desconsolo, um ignorado, mas o silêncio de Deus diz justamente o contrário. Quando Deus se silencia para ter o Seu Filho que moveu na cruz dessa mansão dos mortos, é justamente para apagar toda a história da salvação que nós acabamos de ouvir na liturgia dessa noite. No primeiro momento, a história da salvação que nos é apresentada, pela obra da criação. Deus cria todas as coisas, vê que tudo é bom, vê que tudo é maravilhoso. Mas cria o homem que é uma velha imagem de sua semelhança, para dizer que ele quis fazer algo mais, colocar o povo da sua essência e do seu mistério naquilo que não seria somente de criatura, mas que representaria a sua imagem de semelhança. Deus cria todas as coisas porque Ele não quer que a Trindade Santa viva o Seu amor sem partilhar com alguém. E esse alguém somos nós. Por isso, o silêncio de Deus abarca esse projeto de salvação. Deus criou o homem e a mulher e deu a oportunidade sobre todas as coisas. Mas o homem, pelo pecado, perdeu essa oportunidade. Perdeu esse direito para essa oportunidade sobre toda a criação. Mas Deus, com esse silêncio que nós celebramos da paixão até essa vigília, por isso estamos em vigília, estamos vigilantes, atentos, para experimentar aquilo que esse silêncio significa abarcar a história da salvação, da qual nós fazemos parte e estamos inseridos. Deus silencia parte do seu filho Jesus desta mansão dos mortos e também nos apresente e renove aquilo que foi dado a obra, uma aliança. E essa aliança foi quebrada pelo povo de Israel porque não aceitou Jesus Cristo como Messias e o Senhor, então o silêncio de Deus resgata essa aliança de uma forma mais perfeita e plena. Mas também Deus revela e resgata para nós, com seu silêncio, a aliança feita para nós por meio da libertação. O povo de Israel que era escravo, fruto da desobediência humana a Deus, da falta de amor ao Senhor colocando ele sobre todas as coisas, seguindo a sua própria vontade e o desejo de satisfação e prazer, caiu as garras do povo regido. E Deus intervém e liberta, mas o povo de Israel continua desobedecendo a Deus. Então Deus, com seu silêncio, dá paixão à morte e descida a mansão dos mortos, resgata essa aliança de libertação. Percebem, meus queridos irmãos, o que significa para nós? celebrarmos a Páscoa, celebrarmos a Páscoa e celebrarmos a libertação do povo, mas não de uma forma só da criação, não de uma forma só de uma aliança, não de uma forma só de uma libertação, mas uma salvação definitiva em Jesus Cristo, por Jesus Cristo e com Jesus Cristo. E essa verdade é revelada no meio do batismo. Todo aquele que é batizado é inserido nesse mistério e torna-se um novo cristão. Por isso eu iniciei essa reflexão chamando vocês de irmãos. Nós somos batizados e trazemos cada um essa fonte, essa riqueza de Deus batizal, que nos tornou irmãos, que nos tornou uma grande família e que nos possibilita experimentar a salvação definitiva, porque nos tornamos um novo Cristo. E como batizados, devemos então buscar viver como povo sacerdotal, um povo que oferece a sua vida a Deus, como o próprio Deus ofereceu a sua vida para cada um de nós. Por isso, meus queridos irmãos, celebrar a Vigília Pascal, é experimentar esse silêncio de Deus para experimentar a grandeza do amor de Deus que é revelado por meio da misturação. Claro que isso não é simples. Para nós, humanos, isso não é bem simples. É só a gente colocar no evangélico de Deus. Imagine, Jesus poderoso em palavras e reações que liberta, julgando-lhe de forma, partilha, faz o bem. De repente, é como um bandido no meio de dois bandidos. E é atacado como um bandido. E aí vem esse silêncio de Deus, porque ele é essa mansão dos mortos. Coloque-se no lugar dos discípulos, que há poucos dias ouviam Jesus falando poderosamente, libertando e julgando os doentes. E, de repente, este homem, que falou tão bonito, morre na luz e silencia. Imagina o desespero dos discípulos. Estamos abandonados, estamos sem ninguém por nós. Quem vai escorrer agora? Nós não temos ninguém que venha por nós. E o que acontece? A ressurreição. Por isso, a ressurreição, meus queridos, em nós, é o centro da fé cristã. Não pode se acreditar em Jesus Cristo quem não creia na ressurreição do Cristo. Não pode viver como um cristão quem, de fato, não creia na ressurreição do Senhor. Isso é a meta da nossa fé. Se eu não acredito na ressurreição do Senhor, como diz Paulo, vã é a nossa fé. Por que nós estamos aqui, então, celebrando, se não acreditar na ressurreição de Jesus? Jesus não desceu a nossa força dos mortos, porque Ele é fraco. Jesus não ficou em silêncio nos três dias, porque Ele não tinha poder, mas porque Ele foi obediente ao Pai. E Ele desceu aonde como umentece, justamente para oferecer a morte e nos conceder a libertação definitiva, a aliança definitiva e a salvação definitiva. Por isso, celebrar a Páscoa é celebrar o sacrifício do Senhor. Mas celebrar a Páscoa é entrar nesse mistério de salvação do Senhor, do projeto que foi feito. Não para Deus. Deus não precisa ser salvo. Quem precisa ser salvo somos nós. Então, eu e você, independente da minha condição, preciso assumir o projeto de salvação, criado por Deus, que muitas vezes vai trazer silêncio. Por isso, quem não alimenta a sua fé, quem não é uma questão do interior, quem não vive até cada hora do interior, não vai entender e vai se confundir. Por isso, há aquela valenda no evangelho de hoje, com o fundo de Jesus, quando já vier, porque ela não conseguiu entender que a fé dela ainda não é delatura. Por isso, os discípulos foram correndo, para ele ficar errado, porque também tem que admitir uma fé madura. A construção de uma fé madura se constrói daqueles que se aproximam diante do Senhor. Nós somos muito preguiçosos, às vezes, para alimentar a nossa fé. E precisamos entender tudo em Deus, não é como os outros. Por isso, ele assumiu a forma humana para que se entendam o que ele. Se nós voltávamos na primeira leitura, como é que foi a reação? Foi falado, foi feito isso, aquilo? Mas tem um dado interessante da primeira leitura. Não diz que começa com a manhã e termina com a tarde. Começa com a tarde e vai até o amanhecer. A criação começa com o enderecer, com o esclarecer, para dizer o que é para nós. Que Jesus Cristo, que Deus, que é luz, atravessa a escritão da noite, para iluminar o dia e a vida de cada um de nós. Então, a salvação vem partir de luz com a luz. Entender o projeto da salvação e da criação é para que esse mundo permanece na noite, nas trevas, mas luz com a luz, que é o Senhor. O mundo é gravemente. O dia começa com o amanhecer. Para nós, que acreditamos em Jesus Cristo, nós atravessamos a noite, porque foi nela que Deus criou todas as coisas para que iluminasse a beleza da criação e somos todos nós. Então, como batizados somos, temos que ser luz para o mundo e só seremos luzes se de fato acreditávamos em Jesus Cristo. o inteiro, não pela metade, não por peço, não por parte, mas inteiro, com aquilo que Jesus pregou, como o Senhor viveu, se não vai a nossa fé, se eu discorso de Jesus, se eu discorso da palavra de Deus, por que eu quero me considerar, então, um seguidor de Jesus Cristo ou um cristão? Então, isso que seja, contratou aquilo que Jesus fala na palavra, então, por que considerar a situação? Isso, o silêncio de Deus é para abarcar o projeto da criação e nos mergulhar nesse silêncio do Senhor que não termina como silêncio, mas que pela restrição rasga o céu e nos devolve a possibilidade de vivermos plenamente a salvação e a criação do Senhor. É para isso que eles são chamados dos teus irmãos, para ser luz para o mundo e o mundo de hoje precisa de luz. É para eles que tenham coragem de lutar com o pecado. Foi pelo pecado que Jesus morreu na cruz para dar para eles a vida, para resgatar o Adão e a Eva. Os primeiros filhos que pela desobediência se afastaram do Senhor, recebem o projeto de amor de Deus. O silêncio de Deus não é o silêncio, mas é um híbrido. É um híbrido que vai evoluar com toda a eternidade, porque o amor de Deus foi tão grande e tão transbordante que não é bom veneno. E nós somos o fruto disso. A questão é, você se considera filho de Deus, você se considera irmão de Cristo, irmão de carne e adjunto, anda de mãos dadas, não anda para a camada, não faz a profissão. Por isso Jesus veio na forma humana. Ele não veio diferente, ele veio como um igual, menos integral, para dizer para nós também. Lutem, usem a saciedade, sejam inteiros, não sejam pela metade, não brinquem de ser cristão, não brinquem de ser católico, não brinquem de ser igreja. Ou seja, não tem, ou não seja. Não dá para brincar com Deus, porque Deus conhece o certo coração de cada um de nós. Por isso, essa noite, a noite da esperança de quem se deixa envolver pelo amor de Deus, sentir o amor de Deus. Por isso, precisa de fé. Quem não consegue viver e viver com a vida de fé, não vai entender nada disso, não vai entender como isso é de Deus, não vai entender porque isso é um seu Deus, não vai entender o que Deus é uma liturgia, não vai entender o que são os sacramentos, e não vai entender quem é Cristo. Vai colocar-se no lugar do Cristo e, na verdade, vai alugar a si mesmo, vai amar a si mesmo, mas não vai amar a luz e o Deus verdadeiro. Celebrar a Virgilia Paz, a paz, é engargar o seu cérebro, porque Deus, sendo todo poderoso, cresce em si, vai levar a senhora da possibilidade no silêncio de Deus, ver a grandeza do seu amor e, assim, experimentarmos na alegria, na esperança daqueles que acreditam na ressurreição. Nosso Deus é um Deus dos vivos e não da Deus dos pobres. Por isso, Ele fez essa promessa e Ele incluiu. Pestamos ao Senhor que, nesta noite, nos conceda esta graça de não confundir em Jesus Cristo e não ver aonde Ele não está, mas a escada na fonte limpa e pura. Pois nós somos batizados e recebemos o Espírito Santo. E com Ele, Deus nos deu toda a sabedoria e sabermos encontrar no jeito certo, na hora certa e no lugar certo. Glupado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo.